O Sesc Santos apresenta Paixão ao Cubo, Jabaquara, Portuguesa, Santos. Uma exposição que homenageia os três times de futebol profissional da cidade. Torcidas, fatos curiosos e personagens históricos. Há a formação da jabuca, da briosa e do peixe numa exposição interativa e para toda a família. A programação ainda conta com jogos comemorativos, oficinas, encontros e vivências. Visitação até 1º de março de 2020. Visitação até 1º de março de 2020.